No nosso primeiro vídeo de dicas, vamos aprender algumas técnicas de seleção utilizando o Microsoft Word. Muitos de vocês já sabem que no Word, para quase todo o efeito de formatação, nós precisamos antes fazer a seleção da parte do texto que desejamos formatar. Para isso, conhecemos a velha técnica de clicar e arrastar em volta das palavras que precisamos formatar. Aprenderemos algumas técnicas de como aprimorar esse tipo de seleção. Dentro do texto, por exemplo, quando precisamos selecionar uma palavra, geralmente clicamos no início dessa palavra e arrastamos o mouse até a sua última letra, ou seu último caractere. Mas você pode simplesmente dar dois cliques em cima da palavra que você deseja selecionar, em qualquer um dos seus caracteres e pronto, a palavra será selecionada. Como no vídeo você pode ver que as palavras computador, máquina e hardware foram selecionadas. Ao dar dois cliques em uma palavra contida num texto do Word, você seleciona automaticamente aquela palavra. Se você der três cliques em cima de alguma palavra ou algum caractere num texto do Word, ele vai selecionar um parágrafo inteiro, e não só uma palavra. Se você segurar o botão CTRL do seu teclado, você pode adicionar palavras à sua seleção, utilizando a técnica dos dois cliques. O que muita gente ainda não reparou, é que dentro do Word, na região da margem esquerda, o seu mouse troca de posição. A posição natural do mouse dentro do sistema operacional Windows, é com a seta apontando para a diagonal esquerda superior. Mas se você passar o mouse para a margem esquerda do seu texto, notará que o seu mouse mudará de direção. Nesse espaço, as técnicas de seleção também mudam. Se você aplicar apenas um clique, será selecionado uma linha inteira do seu texto do Word. Já se você aplicar dois cliques, será selecionado um parágrafo inteiro. E se você aplicar três cliques, você vai selecionar todo o seu texto. É isso aí galera, em breve teremos mais dicas, tutoriais, videoaulas e quem sabe um curso completo de Word para você que curte o canal Ardioeiro. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com a sua galera. Valeu!